E nós começamos essa edição do Brasil em Dia com a Cúpula da Amazônia, que terminou nesta quarta-feira. Num comunicado conjunto, os países tropicais assumiram uma série de compromissos pela preservação das florestas. É isso, Roberto. Mas o documento também cobra de países desenvolvidos maior contribuição financeira e mais engajamento no combate às mudanças climáticas. Confira na reportagem de Gabriela Noronha. Por um futuro verde e sustentável, representantes de países da América do Sul, África e Ásia assinaram uma declaração conjunta no segundo e último dia da Cúpula da Amazônia. O passo inicial para definir uma posição comum entre as nações com florestas tropicais. Estamos convencidos de que é urgente e necessária nossa atuação conjunta em foros internacionais. Reivindicamos maior representatividade em discussões que nos dizem respeito. O documento Unidos por Nossas Florestas reconhece, por exemplo, a contribuição dos povos indígenas e das comunidades locais para a conservação das florestas tropicais. Além disso, chama a atenção para a necessidade dos países ricos acelerarem a descarbonização de suas economias para atingir a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa. É a natureza que o desenvolvimento industrial, ao longo de 200 anos, poluiu, que está precisando que eles paguem a sua parte agora para a gente recompor parte daquilo que foi estragado. O acordo desta quarta-feira se soma à Declaração de Belém, documento que consolida a agenda comum entre os oito países que assinam o Tratado de Cooperação Amazônica. Segundo a declaração, os presidentes assumiram o compromisso de lançar a Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento. Também prevê a criação de estratégias para fomentar o desenvolvimento sustentável, como a Coalizão Verde, que reúne bancos de desenvolvimento da região. O governo brasileiro se comprometeu ainda a instalar o Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus e um sistema integrado de controle de tráfego aéreo. Nós vamos brigar muito para expulsar da floresta o narcotraficante e os traficantes de armas nesse país e o crime organizado. É uma tarefa que foi assumida aqui e eu espero que quando tiver o próximo encontro, vocês já possam cobrar de nós algum resultado. Então, vamos lá.